Você está consumindo bastante conteúdo de empresários de qual é a solução nesse momento? O que é que eu faço nesse momento para que eu consiga atravessar a ponte? Você dentista que está com tempo, está fazendo o que? Está se preparando como? Você está esperando a crise passar? Ou você está fazendo alguma coisa para se mexer porque você já parou? Assim como eu, você já parou. E mesmo que você esteja trabalhando, você já não vai ter o faturamento que você tinha, não adianta. Então as contas não vão fechar. Primeira coisa, você sabe quais são suas contas? Você sabe seus custos? Você sabe seu faturamento? Então é hora de fazer coisa. Vai te trazer um resultado imediato. Você precisa de ações agora, que vai fazer diferença agora. Então assim, como que você está cuidando disso? Você está estudando a parte técnica? Você está avaliando as suas contas? Você está vendo onde você vai poder pegar dinheiro? O que você está fazendo? É porque algumas medidas precisam ser tomadas agora e o mais rápido possível. Porque aqui na discussão é, eu imagino que se o empresário que está adaptado com o fluxo de caixa, com capital de giro, isso tudo na cabeça do empresário, é uma coisa muito comum. É muito normal para o empresário falar dessas coisas. É muito normal para o empresário ter um mês que ele vai ter um fluxo, que o fluxo dele vai estar bom e o outro mês que é normal ele olhar para isso, formar custos, administrar. Agora, para o dentista, o dentista tem muito a cabeça no trabalho, na execução do trabalho, ali propriamente. No trabalho é executar mesmo, no operacional, ele está no operacional. Você dentista agora precisa ir para o estratégico e montar uma estratégia talvez não seja muito simples para a nossa classe, porque a gente é muito do operacional. Certo, Fernando? Porque assim, a gente começou, eu comecei a olhar, porque como a gente trabalha bastante com a parte da internet aqui, e a gente trabalha também com a parte da estratégia, né? E a gente pensando o que a gente vai fazer para conseguir entregar alguma coisa diferente, que o dentista consiga aproveitar nesse tempo de quarentena, o que a gente pode fazer, porque qual que é o objetivo? É arrumar soluções, o objetivo é soluções. Então, o que a gente pode fazer para a gente conseguir dar uma solução para agora? Para agora. Porque o problema, a gente pensar, o problema não vai ser mais, mais para frente, o problema vai ser maior ainda. Se eu daqui a um, dois meses, eu começar a querer fazer alguma coisa para resolver um problema, já vai estar muito embolado. Muita gente vai ter muita confusão, vai ter muito problema se pensar só daqui a dois meses em como resolver o problema de agora, né? E aí a gente estava questionando, a gente estava conversando em relação a isso, e aí a gente, eu comecei a pensar e eu comecei a ver o que as pessoas que têm mais nome na área estavam fazendo. O que eles estão fazendo para conseguir resolver o problema? Só que isso já é uma coisa que eu vinha e já observava, eu sou fisioterapeuta e eu sempre escutei dos meus companheiros de trabalho, quando eu trabalhava no hospital, enfim, eu sempre escutava que eles queriam fazer alguma outra coisa, mas a única coisa que eles sabiam fazer é ser fisioterapeutas. Então, eles se limitavam de uma forma que eles não sabiam fazer mais nada a não ser ser fisioterapeutas. Eles não tinham, a gente, o trabalho, a gente está muito treinado na faculdade, a gente que trabalha na área da saúde, a gente é muito treinado na faculdade a só fazer o que a gente vai fazer dentro do consultório, dentro da nossa clínica. E a gente é treinado a fazer isso. Eu sei ser fisioterapeuta, só que hoje, o mundo que a gente está vivendo, o planeta que a gente está vivendo é um planeta, um mundo totalmente diferente. Eu sendo fisioterapeuta, não é eu melhorando a minha técnica e trazer meus clientes de volta. Não vai ser isso. Quantos dentistas que hoje estão aí no meio dessa bagunça do mundo, quantos não têm e não sabem quanto que eles são bons? Será, será mesmo, será mesmo que eu melhorando a minha parte específica, a minha mão de ó, a minha técnica específica da profissão, isso vai te trazer seus clientes de volta? Será que isso daí que você vai estar fazendo, que eu vejo os maiores nomes aí da odontologia dando curso de graça, resina não sei o quê, curso de anatomia, será que isso vai te trazer, vai te antecipar da crise, vai te potencializar sair da crise? O quanto que você se questiona? O quanto que você é bom? Hoje, hoje, não estou falando que isso não é bom, só estou falando que o mundo de hoje, hoje, não é isso que precisa ser feito. Não é eu ser o melhor na parte de resina, não é eu ser o melhor na parte de anatomia, não é eu fazer vários cursos, não é isso, não é isso. Então, assim, eu vejo muita gente olhando e fazendo isso. Eu vejo cursos online e ninguém está se focando no problema real. As pessoas estão querendo aumentar o conhecimento técnico. E a gente da área da saúde, nós da área da saúde, a gente não tem, muitos não têm a cabeça de pensar em resolver problema, porque eu só sei ser o profissional que a minha faculdade me ensinou a ser. Então, assim, dentista, será a pergunta que você deve fazer, a pergunta que deve ser feita é, será que você fazer cursos na sua área específica e técnica, você melhorar a sua técnica específica hoje, é a melhor coisa que você tem que fazer? Será que realmente é isso que você tem que fazer? Será que isso, quando essa quarentena, até essa quarentena acabar, que ninguém sabe quanto tempo isso vai demorar, isso vai resolver os seus problemas agora? Você tem certeza que é isso que vai resolver os seus problemas? É você sendo um dentista melhor? Será que é isso mesmo? O quanto que o problema vai ter que bater na sua porta, bater na sua cara, para você falar assim, porra, não é isso que eu tenho que fazer. Quando é isso? E quando a gente conversa, normalmente você também usa esse exemplo, né? Um dentista, ele está passando uma situação difícil, ele está querendo mais pacientes, o que ele faz? Ele vai lá e faz um curso de especialização, ou ele vai lá e vai fazer mestrado. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mais uma vez, indica o quanto somos atrasados em educação financeira. O dentista, ele sai da faculdade sem nem saber fazer uma formação de custo. Então, isso eu posso falar com propriedade. Isso eu falo porque é a minha experiência, foi o que eu vivi. Então, assim, o dentista é meio brigado com o número. Então, ele não sabe fazer uma formação de custo. Eu só sei porque eu me atrevi a montar negócio de outras áreas e eu não sabia fazer e eu tive que ir atrás desse conhecimento. Então, agora, a situação está te espremendo. Ou você sai maior ou você vai ficar para trás. O que é que você não faz no seu consultório que você precisa fazer? Então, assim, a gente está consumindo bastante conteúdo de empresários de qual é a solução nesse momento. O que é que eu faço nesse momento para que eu consiga atravessar a ponte? E são duas situações. Ou você vai atrás de dinheiro e você vai ter caixa ou você diminui custos. Duas coisas. Não adianta. Você vai ter que ter caixa e vai ter que diminuir custo. Agora, eu te pergunto. Com toda essa dedicação de estudar parte técnica, especialização, mestrado, doutorado, você está afiado em finanças? Você tem as suas planilhas aí? Porque a hora é agora. Se você não faz, a hora é agora de colocar tudo em dia. Se você tem uma clínica e paga seu dentista, esse percentual bate, sobra dinheiro no final do mês, porque agora é a hora de cortar custos. Então, você vai ter que passar um pente fino nisso daí, sim. Então, use esse tempo que você tem para você conseguir conteúdo para que faça você sair da crise realmente. Agora, fazer um preparo melhor ou pior, agora legal, legal. Só que agora não vai te fazer sair dessa situação. O problema é que é assim, a gente da área da saúde, vou abranger, a gente da área da saúde aprende a ser profissional da área da saúde. A gente não aprende a administrar, a gente não aprende como tem que ser ou usar, a gente aprende a atender paciente. É isso que a gente aprende a fazer, atender paciente. Então, a gente sabe atender paciente, cada um na sua área específica. Só que a gente não aprende como conseguir esse paciente, é o primeiro ponto. A gente não aprende como atender, como conseguir ele, a gente não aprende. Aí, o que acontece? Um dos erros que acontece que eu vejo muito, ah, saí da faculdade e não tenho paciente. Foi o que a Ju falou. Saí da faculdade e não tenho paciente. O que eu vou fazer? Ah, vou fazer uma especialização. Tudo bem. Aí, eu vou aumentar o meu conhecimento específico. Beleza. Só que, aí o cara fala, porra, fiz a especialização, não tenho ainda paciente. Ah, vou fazer um mestrado. Aí, vai lá e faz um mestrado. Ah, não tenho paciente ainda. Vou fazer um doutorado. Aí, vai lá e faz o doutorado. Onde que você adquirir conhecimento específico vai te trazer paciente? Hoje, hoje, a gente precisa sentar e entender o que você vai fazer no seu consultório, na sua clínica, no seu ambiente familiar. O que você vai fazer para tirar tudo que não tem necessidade? O que o dentista pode fazer para conseguir enxugar todos os gastos a mais que ele tem? Como eu vou conseguir fazer para quando eu voltar, quando eu voltar a atender paciente, o que eu tenho que fazer para aquele paciente me dar mais lucro? Não é melhorar a minha mão de obra. Não é isso. Não estou falando que não é importante, só que o foco não deve ser esse agora. O foco deve ser o que eu tenho que fazer para conseguir aumentar meu lucro? Como eu vou conseguir para aumentar meu lucro e diminuir meus custos? O que eu tenho que fazer para fazer isso? Eu vejo um monte de gente colocando, ai, curso de não sei o que, curso de não sei o que lá, curso de resina, curso de anatomia, não sei o que. Cara, curso de cor, curso agora, agora, você fazer um curso específico vai te trazer dinheiro como? Você precisa agora, você precisa entender como vai ser o seu futuro, como vai ser o amanhã do dentista. Como vai ser isso? Se você ser o cara mais foda do mundo, você ser o dentista mais foda do mundo hoje, não está adiantando, não vai adiantar, não vai adiantar. Você pode ser o melhor de todos, não vai adiantar, porque seu cliente está dentro de casa. Você está dentro de casa. Então, assim, hoje, hoje, isso não deve ser a prioridade. Hoje, senta, coloca a bunda na cadeira, pega todas as suas contas, veja as suas contas do começo do ano, do ano passado, entenda onde está caindo, onde está indo para o ralo as coisas e corta. Cortou isso, seus custos já diminuíram, porque coisas desnecessárias você já cortou. Então, vamos colocar que dinheiro, vai sobrar, vai sobrar dinheiro. Quando você pensa isso, onde eu vou conseguir potencializar para conseguir ganhar mais dinheiro quando eu começar a atender, quando eu começar a atender, tá? Então, assim, a gente vinha frisando de uns tempos para cá sobre a gente, vocês aumentarem o lucro, o dentista aumentar o lucro e diminuir o tempo de consulta. Como? Entregando algumas coisas junto com o trabalho. As informações necessárias, né? As informações necessárias, que são as lives que a gente está colocando no período da manhã do canal da Certec. Então, assim, se eu consigo diminuir meus custos com retrabalho e diminuir meu tempo de consulta, isso é uma solução. Mas se eu sou, ah, nesse tempo de crise, eu sei agora fazer um incisivo central com maestria, sei lá. Isso vai te trazer o seu cliente? Isso vai melhorar? Porque a gente vai correr. Eu acho que o mais legal agora é estipular prioridades, né? Nesse momento, a sua prioridade, o que deveria ser? Caixa. Tenho dinheiro para pagar as contas. Ponto. Segunda prioridade. Tenho que cortar custos. Cortar custos. Não é, é assim, escolher o que vai comprar no mercado. Vou continuar comendo o que eu comia antes? Talvez não seja inteligente. Ninguém morre de ficar sem um negocinho que gostava. É hora de se reinventar até na sua alimentação. Porque é tanto... Quando vem essas crises, é hora de inovar, de reinventar. Então, é o basicão. Você já começa a se reinventar no basicão. Então, corte custos. Aí, depois vem como é que, quando eu voltar a atender, qual é a minha estratégia de venda com o meu paciente? Como eu faço para vender para ele? E outra coisa. O que eu devo mandar para o meu laboratório para que seja mais rápido? Então, assim, precisa entender o que precisa estudar agora. Porque nós estamos sendo bombardeados por informação e vai ficar uma loucura, gente, estudando e mais confuso ainda. Porque, ora, eu estou estudando uma anatomia, depois eu vou estudar outra coisa. E, quando eu vejo, rola o compressor que está passando por cima de mim, no meio disso tudo. A melhor pessoa é a pessoa que desenrola. É a pessoa que faz. Certo? Então, se você tem a capacidade, hoje a gente está com tempo. E dentista nunca tem tempo que a gente entende o quanto que o dentista é ocupado. Mas, hoje você tem tempo de sentar, entender como funciona uma polícia de Excel. Tem tanta gente, tanta gente. Saia um pouco da caixa de dentista. Saia um pouco dessa caixa. Vai ver os outros mercados. Vai ver o que está acontecendo nos outros mercados. nos que os caras estão fazendo. E tenta tirar lições positivas, lições de alguns outros mercados, para você colocar em prática no seu consultório. Tenta ver o outro cara. Vê o cara da economia. Vê o cara que faz gestão de empresas. Vê o cara que tem mercado. Vai ver outros mercados. Vai ver outras coisas. Não só isso, né? É assim, o que você está falando é uma coisa da inteligência do intelecto. Do técnico. Que eu vou lá e estudo. Essa é uma inteligência. Tem uma outra inteligência, que é essa inteligência aqui, até infinita. Que é o quanto eu consigo juntar, porque ninguém cria nada. As pessoas apenas pegam coisas de outra área e usam em outra área. Então, assim, se eu prestar atenção no mercado de como hoje a gente consome e como consumíamos. Então, por exemplo, eu. Se eu quiser fazer uma compra de mercado, eu posso chamar no Rappi ou no iFood. Eu sou a mesma pessoa que vou ao meu dentista. Eu sou a mesma pessoa que compra um livro na Amazon num dia até, sei lá, de manhã. E no outro dia, na hora do almoço, esse livro está aqui para mim. Eu sou o mesmo consumidor. E o meu dentista é o cara que entrega da mesma forma de sempre? É um museuzão lá que vai demorar uma vida para terminar um tratamento? O que é que o meu dentista está fazendo? O que é que ele está prestando atenção ao redor? O que é que mudou para os consumidores? Como eles estão consumindo? Eles iam até os lugares? Eles não vão mais? Ok, o dentista não tem como ir até o cliente ainda. Mas o que é que você faz para não ficar um museu no meio disso tudo? Agora é hora de repensar tudo isso. Você pega a mudança que está acontecendo em todo canto. Está mudando. Está tudo mudando. E os caras estão vendo, por exemplo, lugares pequenos que não tinham entrega, precisam fazer entrega. Então muda. Então a gente foi obrigado a ser digital de uma forma violenta. Certo? Então hoje, por exemplo, você entra agora no Instagram, tem 285 lives como a nossa. Tem não sei quantas pessoas dando curso de graça. Tem não sei, 100% digital. Então, cara, pensa um pouco. Pensa um pouco. O que está acontecendo hoje faz parte da história. A história do mundo. E quando isso terminar, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser igual. Só que, dentistas, vocês são dependentes de paciente. Vocês são dependentes disso. Se quanto tempo os caras vão começar... O quanto que vocês já entendem que a odontologia não é prioridade ainda para as pessoas? O quanto que você entende que... Quanto que essas pessoas vão segurar? Quanto que essas pessoas vão... Ah, não. Depois eu faço isso. Então, assim... Como a gente pode se antecipar a todos esses problemas? É fazendo um curso de como fazer um dente melhor? Ou é um curso de eu entender como é que eu economizo o meu consumo? Como eu gasto menos? Como eu consigo ir atrás de clientes? O que eu tenho que fazer para o meu cliente vir até mim? O que você está fazendo? O que você está fazendo para pagar suas contas? Uma estratégia que a gente está tomando aqui é a gente ver para os dentistas conseguirem fazer um pedido para a gente e pagar em 60 dias. Então, assim... Então, assim... A gente entende que o começo vai ser ruim. A gente entende isso. Então, a gente já está prevendo algumas coisas. Vamos prever facilidades. Vamos entregar facilidades para eles. Então, o que a gente faz? Vamos ensinar os caras como diminuir os custos com o retrabalho e ele potencializar menos consultas no atendimento dele. E aí, diminuir duas vezes o custo. Certo? Então, o que a gente pode entregar para vocês conseguirem antecipar ou para vocês potencializarem os seus ganhos? Potencializar os ganhos diminuindo os gastos e aumentando os lucros. Então, assim... Eu não falo que o curso específico na profissão não é uma coisa boa. Eu só entendo que isso agora, agora, para este momento, não é a melhor estratégia. É a estratégia mais inteligente. Existem coisas que precisam ser coisas que a gente precisa pôr em ação o quanto antes. Eu me lembro que quando eu estava aqui na Revigore com a outra parte, logo que eu abri a Revigore, que eu tinha lá, a parte de salão e de manicure e todas as coisas juntas, eu fui fazer o Empreitec e aí eu resolvi fazer uma consultoria financeira. Por isso que eu falo que a minha cabeça expandiu um pouco, porque eu me atrevia a fazer umas coisas que eu nunca tinha feito. E quando o consultor do Sebrae veio até o meu negócio, eram alguns encontros que ele começou a me dar. Eu, até então, nunca tinha feito uma planilha de acção. Eu, até então, nunca tinha relacionado os meus gastos. Nada disso. Eu ia indo. Eu já estava num nível que eu tinha conseguido guardar dinheiro, mas eu ia indo. Eu não olhava para isso. E quando ele veio com aquele monte de planilha e que ele me falou que tinha que formar custo, realmente eu fiquei assim, caramba, que muito louco, né? Como é negligenciado vários detalhes dentro de um serviço, porque formar custo de um serviço é um pouquinho mais chatinho. Você precisa saber quanto você está usando de material ali. E eu me lembro que eu fiquei espantada com tudo que eu vi. Então, assim, e eu sei também que o dentista, muitas vezes ele negligencia isso. E por que eu sei? Porque a gente tem laboratório. E, às vezes, o dentista, por conta de fluxo de caixa, fica meio apertado até para pagar o laboratório por conta dessa situação que ele recebe parcelado, como que ele faz com o fluxo de caixa dele. É porque ele é o cara de fazer dente, né? Ele não é o cara de administrar. Então, o tanto que isso faz diferença na vida das pessoas. E aquele consultor, ele vinha com tanta planilha para eu preencher que eu olhava assim para ele e falava mas você não pode preencher? Porque era tanta coisa. Ele falou, não, não. Minha parte é entregar as planilhas e você preenche as planilhas de acordo com o seu negócio. E ali eu comecei a perceber que qualquer negócio tem muita coisa muito parecida, que é realmente saber o custo disso. Então, assim, será mesmo que dentro da sua gaveta não tem dinheiro sobrando? Será que você sabe escolher o melhor cimento? Porque o melhor cimento, ele pode ser, sim, o melhor de marca. Mas ele é versátil do jeito que você precisa para que você pense nisso quando você compra um material porque eu gosto, sim, de coisa boa. Eu gosto de trabalhar com o que é melhor. Mas dentro daquilo que é melhor, eu também posso encontrar materiais que têm mais versatilidade, que eu consigo usar em mais de uma situação. Então, assim, é tomar medidas e estratégias para que a gente já tenha uma gama de material gigantesco que o dentista precisa ter. É muita coisa que a gente precisa comprar porque o material é tão específico. Então, assim, com certeza deve ter coisa que dá para fazer diferente. Quando eu sugiro algum cimento, quando alguém pergunta aqui no laboratório que eu sugiro algum cimento, eu posso dar o caro. Mas eu falo, olha, isso aqui também faz a mesma coisa e o valor é diferenciado. Então, é pensar dessa forma também. Eu não estou dizendo para usar um material ruim. Eu estou entregando o melhor, mas eu também vejo, eu sim, eu vou colocar nas minhas contas aquilo. E para formar custo, a gente tem que pegar todos os materiais. Então, imagina, quanto que você usa de bonde ou de resina em uma restauração? Não é tão simples fazer isso mesmo. Mas é super importante para você até no final saber qual é a sua margem de lucro você dentista executando, porque você está trabalhando para fazer aquilo, e qual é o percentual, se você tem uma clínica, qual é o percentual que você está pagando para o profissional trabalhar. E na planilha, no final, você está tendo lucro? Será que você está tendo lucro com isso? Porque, às vezes, você já vem de uma situação que nem lucro você está tendo. Então, a hora é agora de pensar em todos esses detalhes. Isso sim vai fazer diferença no seu caixa. O laboratório trabalha com alguns dentistas. Então, além de entender que uma dor do dentista é realmente a parte, uma das dores do dentista é realmente a parte financeira, de não ter um controle financeiro tão redondo, teve uma outra vez que a gente sentou com o nosso computador e a gente fez uma reunião com ele e a gente estava conversando sobre coisas aqui do espaço. E aí ele falou que ele tinha alguns outros dentistas na carteira dele e ele falou todos os meus dentistas, todos os meus dentistas têm complicações para fazer o financeiro deles. Porque a gente entende, a gente entende, a gente da área da saúde, a gente não tem uma matéria que fala financeiro. Como fazer o financeiro do seu negócio? Como levantar custos do seu negócio? Eu posso te falar que eu fiz um MBA que nem meu MBA que falava sobre gestão de negócios não teve uma matéria específica falando sobre fazer custos de uma forma mais clara. Então, assim, logicamente, o dentista o dentista ele tem uma vida corrida. Então, fica muito difícil, é complicado chegar a sentar e fazer isso. Só que isso é totalmente necessário e agora todo mundo está com tempo. Então, assim, outras estratégias que a gente pensou. Quanto o dentista não pinga de sala em sala atendendo em várias salas? O quanto que esses caras não podem se unir, o quanto que a categoria, o quanto os dentistas não podem se unir para pegar um espaço e pagar um aluguel menor para isso? Isso é uma estratégia para agora, para você conseguir fazer agora. O quanto que eu não consigo compartilhar um aluguel com outros amigos que pingam de sala em sala e tentar fazer isso? Quanto eu não posso pegar com o cara que tem uma sala e falar assim, ô, ao invés disso, eu não posso pagar um valor aqui por mês e tal? Então, assim, precisa entender, precisa conseguir, você precisa negociar, precisa aprender a negociar, precisa aprender a colocar na ponta do lápis o que que é, porque às vezes o cara só coloca na ponta do lápis o tempo que ele vai demorar. Então, ele acha que atender de 20, 20 minutos pode ser mais barato do que atender e demorar uma hora, sei lá. porque aí depende de um monte de coisa. Então, assim, eu vejo, eu vejo muito curso ensinando dentista a fazer coisas específicas da área. Eu vejo muitos cursos hoje, todo mundo entregando muita coisa online, de graça, para aproveitar o tempo. Só que hoje, hoje, no que está acontecendo hoje, essa é a melhor estratégia para você fazer diferente, para você ter armas para você enfrentar a quarentena, ter armas para você já sair na frente dos outros, é você ter mais qualidade, que eu tenho certeza que todos têm muita qualidade na parte de mão de obra. Será que isso é a melhor estratégia para você conseguir potencializar a sua volta, a sua volta no atendimento, quanto tempo isso vai demorar? Então, assim, procure estratégias que dê resultados hoje, hoje, porque perder, investir o tempo em mais parte específica, eu não sei o quanto que isso é benéfico. Ou, utilize, a gente tem tempo hoje, fala, de tal em tal dia da semana, eu vou só ver coisas técnicas. de tal em tal dia da semana, eu vou me focar para ver a parte profissional, de ser empresário, de ser negociador, de ser marketing, eu vou ver isso. Então, seja mais amplo, abre a cabeça, não seja só dentista, não seja só o que a faculdade te ensinou, seja mais do que isso, os caras que têm sucesso fazem mais, um pouco mais do que isso. O que acontece agora, provando, que realmente essa parte administrativa é delicado, vamos pôr assim, hoje as pessoas estão precisando administrar o próprio tempo, e isso é confuso para a pessoa, que antes uma reclamação de, ah, eu não tenho tempo, agora as pessoas têm tempo, e aí administrar isso também gera uma confusão. E eu me lembro que quando eu montei esse espaço que tinha alguns assuntos misturados, isso me causava grande confusão, eu falava, nossa, eu não sei, tem hora que eu estou falando de produto de cabelo, de unha, e eu sou dentista, aí o que eu pensei na época? Falei assim, bom, de segunda-feira eu vou pagar conta e vou resolver determinado assunto, de terça eu atendo, de quarta eu faço x coisa, e eu dividi meu tempo assim. Então agora, em casa, é hora de realmente quanto tempo eu vou determinar para estudar tal assunto. que é estudar a parte técnica? Eu acho que com o tempo que está tendo, até dá, só que você precisa entender qual é a prioridade nesse momento, nesse momento, se você ainda não está com dificuldade financeira, você vai ficar, porque isso vai acontecer, porque ainda nós começamos, é o começo da parada, então isso vai refletir, e você vai precisar tomar ações, e a ação preventiva sempre é melhor do que a ação corretiva, então a hora é agora. Na verdade, a hora já passou, porque se todo mundo tivesse um controle disso, talvez ia ser um pouquinho mais tranquilo, tá? Então assim, a gente vai começar a tocar um pouco mais nesse assunto, no perfil da ajuda, doutora Juliana, ela vai entrar em live todos os dias, no período da noite, pode ser da série, sete ou oito horas, vai ser, depende do empresário que vai entrar com ela, vamos pegar essas pessoas, vamos escutar o que eles estão pensando, vamos tirar coisas para trazer para a nossa realidade, certo? Então por isso que a gente está fazendo isso. Então vamos começar a ver e entender o que, o que, o que eu tenho que fazer hoje, hoje, que me traga resultados hoje, o que eu tenho que fazer isso, porque infelizmente a gente veio, o dentista já veio de um janeiro que sempre é um mês fraco, veio de um fevereiro que também faz parte do processo de um mês fraco e agora março, abril, maio, junho, quando vai acontecer? Quando? Quando? as pessoas, os mais otimistas falam em setembro, alguma coisa assim, você consegue sem fazer nada setembro e sorrindo? Agora ainda entra no campo de, vou colocar assim, entra no campo de brincadeira, quinto dia de quarentena, já estou entediado, vai ter uma hora que o tédio não vai ser o problema não. O desespero vai entrar, se a gente não tiver bem concentrado e bem bem estruturado, a gente entra em paranoia, tá bom? Então a gente vai trazer coisas pra gente pensar fora da caixa de odontologia. A gente vai pensar fora, a gente vai trazer, a gente vai sair da clínica, saiu do lado de fora e vai olhar a fachada agora. Vamos ver como é que está acontecendo aqui fora. Eu sou parte da parte de conseguir fazer a parte estratégica de tudo, então eu vou pensar em fazer, em trazer só informações que agreguem para o resultado imediato. Acabei de ver na minha cabeça agora. Eles pensam, a gente é acostumado em pensar no agora. Dia dos pais, dia das mães que a gente faz, compra presente um dia antes. Natal, compra presente Agora estão pensando no futuro. Agora, agora, agora tem que pensar no agora, você tem que pensar no agora, o problema está aqui, agora, agora. O que eu tenho que fazer agora? Porque daqui três meses, o seu bolso pode ter, o seu fluxo pode ter uma reserva lá e você passar durante três meses bacana. Voltou daqui três meses, você tinha dinheiro guardado três meses, seus clientes vão... Daqui três meses vai dar desespero. Três meses, aí daqui três meses voltou, abriu tudo de novo. Três meses, um cenário maravilhoso. Três meses voltou tudo ao normal. E o seu cliente vai voltar quando? Porque ele está com os problemas de três meses parados também. O que ele vai fazer primeiro? Então, qual é a estratégia que vai tomar agora? O que eu posso fazer agora? Bora pra... A gente vai trazer os conteúdos pensando em resultado. A gente está pensando em resultado. Tudo que a gente for entregar, tudo que a gente for entregar. A live que a gente faz às dez horas da manhã falando sobre o fluxo do laboratório é pra você entender como a gente funciona. E cada ponto precisa de algumas coisas. Se essas coisas estiverem aqui, a gente consegue entregar mais rápido, você consegue colocar no dente, na boca do paciente mais rápido, sem problema. Diminui consulta, diminui retrabalho, maravilhoso. O nosso episódio de amanhã às quatro horas vai falar sobre como fazer esses indicadores, como entregar esses requisitos pra fazer o trabalho de uma forma melhor pra isso diminuir seu tempo e diminuir seu retrabalho. O lucro na hora. A gente vai fazer alguma coisa juntos pra fazer você sentar com a gente e fazer o seu financeiro do seu consultório ou sua clínica. Você entender os seus custos, o quanto você gasta, o que você pode eliminar, o que você não pode. Então, assim, a gente vai se focar justamente nisso, entregar resultados, entregar resultados pra agora.